Aí fiquei lá um bom tempo, a banda foi migrando outros caminhos, o baixista saiu, aí entrou um outro baixista que também tocava violão, e ele viu o potencial em mim, que ele disse. Aí falou assim pra mim, Aline, você canta bem, você é uma menina esforçada, você é uma menina guerreira, só que eu vou te falar uma verdade, enquanto você continuar na sua zona de conforto, nada vai acontecer. Você tem que correr atrás daquilo que você quer, você não quer ficar pelo menos uma vez por semana fazendo show, você quer correr atrás daquilo que você quer, senão você não estaria toda semana aqui ensaiando. Então, o que você acha de fazer voz e violão? Eu não sabia, nessa época que tinha voz e violão, coisa toda. E ele me deu essa ideia de fazer voz e violão, foi o nosso amigo Paulinho, Paulinho Roberto, me deu essa ideia de fazer voz e violão, aí eu fiz o primeiro voz e violão em dez músicas. Nós fomos ensaiar com dez músicas, fizemos o primeiro voz e violão com dez músicas. E nisso eu gostei, porque eu consegui me adaptar à voz e violão. É um formato de mais ou menos uma hora de show, né? Uma hora e vinte, dependendo do andamento, né? É, o primeiro show que eu fiz foi de graça. A gente sempre toca de graça a primeira vez, não tem jeito, né? Os primeiros shows foram de graça, só para mostrar o trabalho, né? Aí tinha um barzinho próximo à minha casa, que se chamava Boragodô. Aí eu fui lá, falei, Fernanda, eu já canto há bastante tempo, que dá para você dar uma oportunidade aí, no final de semana, para mostrar meu trabalho, coisa toda. Fiquei lá um bom tempinho mostrando meu trabalho. Aí inissou, fui seguindo outros rumos, peguei meu cartãozinho, fiz meu cartãozinho, fui seguindo em bares, em bares, levando o meu trabalho para as pessoas conhecerem. Não foi assim, nossa, cada um te deu uma oportunidade. É difícil nesse meio. Nem todo mundo abre aquela oportunidade para você. Encontrei muitos não, mas eu já tinha certeza que se eu saísse de casa ou não, eu já tinha. Então, eu fui correndo atrás do sim. E fui calgando, aos pouquinhos, chegando em outros lugares para tocar, para cantar, dando o meu máximo. E até hoje, graças a Deus, foi abençoando, foi abrindo portas. E já tinha esse sonho também de gravar alguma música minha, com a minha voz, para que as pessoas pudessem conhecer um pouquinho mais da Aline Vitorino. Então, hoje está aí, graças a Deus, o trabalho feito.